Pessoal, eu quero contar pra vocês também que o Fundo Monetário Internacional elevou a projeção do produto interno bruto, né, pra 2,5% a médio prazo, isso aqui no Brasil. E esse dado, ele foi apresentado depois da visita do corpo técnico da instituição ao país, que, aliás, ele elogiou também a atuação do Banco Central aqui. Piperno, eu vou começar contigo porque você é um cara que gosta de falar dessas projeções e, principalmente, quando elas vêm de uma maneira mais otimista do que o mercado ou outras instituições indicam. Como é que você avalia esse apontamento feito pelo Fundo Monetário Internacional? Puxa vida, eles estão começando a descobrir aquilo que a gente falava no dia 1º de janeiro, né? Veja, e não é, enfim, presunção. Os dados estão aí. Então, vamos pegar só alguns dados setoriais. O setor da habitação está aquecido, ele vem apontando bons índices de crescimento, de expansão. Ele é um grande empregador. Ele tem um enorme efeito multiplicador na questão do emprego. A indústria automobilística, nesse ano, ela vem superando, por larga margem, os indicadores do ano passado. Também é um setor que emprega muito e é um setor que tem um PIB, uma participação do PIB que é muito alta, no PIB da indústria, principalmente. Então, você tem vários dados setoriais que apontam expansão. Aí vem o carinha lá do, enfim, do boletim Fox, que fala que vai crescer 1%. Eu falo, é mentira, como foi o ano passado, como é esse ano. É óbvio que é mentira. E aí, sabe o que foi assunto, principalmente no Twitter, nesses últimos dias? Alguém pegou lá dados avulsos desses consultores de mercado que o boletim Focus ouve. Aí tinha um lá que apostou em 8% de taxa de inflação. Olha, se alguém chuta bem alto, é óbvio que a média cresce também. Agora, o problema não é essa média crescer e dane-se, porque a gente sabe que eles vão errar sempre. É o Banco Central tomar esse tipo de projeção como base para as suas decisões. E isso é o que está errado. Então, não é segredo para ninguém que vai crescer muito mais do que foi dito no começo do ano. Segredo, você vê erro do Banco Central em tomar isso como projeção? Não sei se é um erro. Eu vejo que o FMI não está considerando a tragédia do Rio Grande do Sul. O informe Focus, que não é uma questão do Banco Central, é a conjunção de várias consultoras que projetam diferentes indicadores, está em 2,05, 2,09, diminuiu para 2,04, 0,05. Eu vejo, assim, um crescimento interessante do PIB brasileiro, mas me parece que ainda não está incluso a tragédia do Rio Grande do Sul que vai impactar no crescimento do PIB. Lembrando sempre, nosso colega Alan Ghani sempre menciona, Brumadinho teve uma queda, proporcionou uma queda no PIB de 0,2. E é Brumadinho. Imaginemos Rio Grande do Sul como estado. Na mínima, pelo que eu tenho conversado com alguns economistas de fundos de investimento, é 0,4. Não vejo nesse projeto, nessa projeção do FMI, essa queda ainda, pelo menos. O que foi, Piper? O secretário tem razão numa coisa. O Rio Grande do Sul não está contabilizado em cálculo nenhum ainda. Não, ainda não. Então, eu acho que o que está acontecendo com muitas estimativas é que eles chutaram baixo no começo do ano, para não errar muito feio. Eles vão atualizando isso durante o ano. Então, jogaram para cima. Mas, de fato, agora, a gente vai ter que aguardar um pouco para avaliar o impacto do Rio Grande do Sul. O ano passado cresceu 2,9. Há uma expectativa aí que isso seja reavaliado aí para 3. Então, as consultorias chegaram a dar 0,8. Eu acho que, em 2024, ia para esse caminho, em torno de 3, pelo que a gente viu, de dados setoriais. Mas, agora, fica prematuro e perigoso fazer qualquer estimativa sem saber o impacto do Rio Grande do Sul nisso. Fala, Nelsinho. Acho que tem muitos pontos aí incertos que podem impactar tanto para cima quanto para baixo o PIB. A gente tem não só a questão do Rio Grande do Sul e, em relação a isso, a possibilidade de importação de arroz. A gente não sabe em quanto isso vai se dar até o final do ano, por quanto tempo a gente vai precisar se alimentar de alimento importado. Isso é saída de dinheiro do nosso país, o que diminui o PIB. A gente não sabe como vai ficar essa questão da taxação dos produtos internacionais, que também significa saída ou não do dinheiro do país. A gente não sabe como vai ser votada a questão da desoneração ou a sua compensação e como isso vai impactar nos investimentos de fora no país, porque tem gente esperando isso ainda para saber se coloca dinheiro estrangeiro aqui no nosso território. Enfim, assim, tem muita incerteza ainda no horizonte, o que, de alguma maneira, diminui a credibilidade para um número cravado neste momento, ainda no final de maio. Ô, Segre, o gasto público é algo que é muito imprevisível ainda também? Não é o gasto que me preocupa, é o resultado fiscal. Se o gasto for alto, mas a arrecadação acompanha, o problema é que a arrecadação está feita em função do gasto. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Imaginemos que eu falo, eu preciso ganhar mais dinheiro. Aí por quê? Porque está sendo mais produtivo? Não, porque estou gastando muito. Isso não é uma excusa, uma desculpa boa para aumentar o salário de ninguém. Então o governo me parece que está gastando muito, está gastando mal, a situação fiscal preocupa. E quando você observa daqui para frente, em função das colocações que o próprio governo mencionou, colocou no orçamento, daqui a um ano, dois anos, não vai ter recurso discrecionário, nada. Todo o orçamento vai estar engessado. Isso é um problema. E como que resolve esse problema? Mais pressão tributária. A situação fiscal é delicada, não está fácil, não. E o governo não mostra preocupação com isso, salvo o ministro da Economia, mas que cada vez está mais isolado. Para arrematar, Piperno, te preocupa a questão fiscal? Eu acho que, de certa forma, preocupa todo mundo, sim, mais uns, menos outros. Hoje, por exemplo, saiu o dado consolidado de abril. O superávit foi de 11 bilhões. Mas até o fim de maio, ainda também é um pouco receoso fazer qualquer tipo de projeção. E o governo fala aí em 0,1% de déficit, que me parece talvez algo otimista. Mas porque até o fim de maio, comparado com o ano passado, o ano passado os precatórios foram pagos, exatamente nesse mês. Esse ano isso foi antecipado. Então, até o fim de maio a gente vai ter um cenário mais parecido com até maio do ano passado. Ou seja, precatórios pagos, alguns impostos que o governo recebe uma única vez no ano, enquanto tem gastos que são, enfim, perenes e tal. Então, eu acho que no fim de maio a gente vai ter uma radiografia melhor desse quadro fiscal.